É, na Copa do Brasil, vamos pegar os caras, hein, véi? Pois é, rapaziada, São Paulo fez mais uma vítima, mais um clássico, né? Dessa vez contra o Santos. Complicado, hein? Complicado, e agora tem Copa do Brasil. Amanhã tem o sorteio, então amanhã eu farei um vídeo específico de Corinthians e São Paulo, São Paulo e Corinthians. Agora vamos falar sobre São Paulo e Santos, pra quem não conhece o Trump, sempre que tem clássico e tal. Jogo importante, eu tento fazer Palmeiras, São Paulo, Santos, dessa vez um clássico sanção. Então vamos reagir aí à vitória do São Paulo, goleada do São Paulo, que pra mim é favorito contra o Corinthians. Enfim, amanhã, amanhã, amanhã a gente continua. Então galera que não conhece o Trump, seja bem-vindo, se quiser fortalecer e inscrever-se aqui embaixo, é de graça. É só clicar em inscrever-se, isso me ajuda demais, porque o vídeo começa a chegar pra cada vez mais pessoas. E não se esqueça de deixar o like também aí, pra fortalecer o Trump, beleza? Então vamos lá, rapaziada. São Paulo passou o rodo no Santos. Vamos ver, deixa eu colocar o óculos aqui que o velho não enxerga. Vamos ver como foi a vitória do São Paulo, rapaziada. Deixa eu pôr que você não escuta, né, velho? Vamos lá. São Paulo no ataque, Caleri. Opa! Pênalti. Driblou, vamos ver, vamos ver. Ah, mas é o cara derrubar assim também. Tava com a marcação ali, velho. Tava com a marcação fechando. Precisava ter derrubado, velho. O time do Santos aí, a galera santistas aí do canal. Tem que abrir o olho aí, porque a coisa tá feia, hein? Na bola, Caleri. Matador, hein? É a cara do Corinthians, hein? Raçudo, bão de bola. Mas tá no clube errado. Vamos lá. Caleri bateu. Muito bem batido. João Paulo, excelente goleiro. Acerta o canto. Sem chance alguma. 1x0, São Paulo. Ó. Bateu, bateu. Ele chega a resvalar na bola, né? O João Paulo chega a resvalar na bola, mas pra você ver quando é forte, né? Vamos ver. Santos no ataque, vai tomar o contra-gópia lá. Fica vendo. Caleri é chato. Olha lá. Nossa senhora. Do meio de campo. Epa! Puta que pariu, rapaziada. Do meio de campo, quase um golaço do São Paulo, hein? É, faz esse gol, hein? Vamos lá. São Paulo no ataque. Alisson dominou. Cruzou. Ixi, Caleri de novo. Caleri de novo. Os caras deixam ele livre, velho. Ele não acreditava essas coisas, velho. Olha lá. A zaga marcou errado. Olha a bobeira, velho. Vamos acompanhar. Até a posição normal, né? Porque você vê aqui o calcanhar do zagueiro do Santos. O cara livre. É o número 13. Se eu não me engano, foi esse aqui que fez o pênalti. Não foi, não? Então, o cidadão aí tá afundando o Santos. Não só ele, né? Que é o coitado. Levando a culpa sozinho, né? Mas aí, daí você pega o Caleri, que é artilheiro, que é matador. Vou deixar livre, né? Vou deixar livre, que não vai acontecer nada. Daí, o que acontece? Cruzamento. Aí é duro, né, pai? Aí é duro. Posição normal. Precisa nem traçar a linha de VAR, nada. Gol legal, 2x0 em São Paulo. Os caras deixam o artilheiro livre. Os caras deixam o artilheiro livre. Aí é duro, né, pai? Vamos para o segundo tempo, hein? Nossa senhora. Deu no pé do Caleri, olha lá, ó. E o Lucas Lima ainda, ó. Luciano. Pegou o goleiro. Pegou o goleiro. Ó, David. Puxando o contra-ataque. Juan, olha. Ó, ó, ó. Você viu que jogada bem trabalhada? A triangulação passou, já era, pai. Olha lá, o David deu. No Juan. Ó, o Nestor. Nestor avança. Já tá o David na área. 3. 3x0. Dorival, né, pai? Santos na rola. Olha lá, pressão. Pressão na marcação. David tomou de novo. Tá com demônio, hein? Olha lá, ó. Olha lá. Olha lá. Nossa, no pau, véi. Nossa, era para ser uns 5, 6, hein, véi. Olha lá. Ixi, Alexandre Pato. Ave Maria. Eu não sei o que ver quem vai fazer gol ainda. Falta mais nada. Olha lá. Olha lá. O que que eu falo? Vá para a puta que pariu. Gol do Pato ainda, véi. Ah, aí é demais, véi. Aí é demais. Olha que boa jogada, ó. Esse Caio Paulista joga o fino. Caio Paulista joga o fino. Fino da bola, véi. Olha lá o Pato. Ninguém pega o Pato. Deixa o Pato brincar. Pato para lá. Pato para cá. Tabela dentro da área. O passeio do David, ó. Voando também. Voando. Voando. Olha lá. 4. É, rapaziada. Olha lá, ó. Quer ver? Santos no ataque. Na bola. Escanteio. Ah, ele deu um. Nossa, pisou. Pisou. Foi sem querer, mas putz. Diego Costa foi quem pisou. Não foi o Michel Araújo, parece? Nossa, esse aí dói pra caramba. E pênalti para o Santos. Vai fazer um golzinho aí. Olha lá. É o Marcos Leonardo? Marcos Leonardo. Tomou uma cacetada, né, velho? O Santos tomou uma cacetada aí que deu dó, né, velho? Olha lá. Vai guardar. Olha lá. Guardou. 4x1. 4x1 para o São Paulo. Ô, rapaziada. Depois eu vou... Amanhã eu vou fazer o... Já vai sair os mandos, né? Da Copa do Brasil amanhã. Corinthians e São Paulo, né? Grêmio e Flamengo. Daí depois eu faço um outro vídeo pra gente bolar ideia. Sobre São Paulo e Corinthians. Corinthians e São Paulo. Pra mim, São Paulo é favorito. São Paulo vem como favorito contra o Corinthians. Não só pelo jogo de hoje. Há muito tempo, Caio Paulista. Caleri. Luciano. Agora o David parece que tá engrenando. Fez gol contra o Palmeiras. Fez hoje. Deu assistência. Alexandre Pato entrando agora. Enfim. São Paulo vem favorito. Mas depois eu faço outro vídeo pra gente bolar ideia. Beleza? Galera, deixa o like. Tamo junto. É nóis. Tchau. 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 Tchau.